Esquerda ou direita, tá fudendo os brasileiros Fora do Brasil esses corruptos brasileiros Esquerda ou direita, tá fudendo os brasileiros Fora do Brasil esses políticos brasileiros Brasil, meu Brasil, mundo agiu o mundo inteiro Quero vergonhar no meu Brasil, sou brasileiro Brasil, meu Brasil, mundo agiu o mundo inteiro Quero vergonhar no meu Brasil, sou brasileiro Brasil, meu Brasil Brasil, meu Brasil Não fode meu país Bom galera, esse foi mais um vídeo musical de segunda-feira Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, inscreva no canal, compartilhe esse vídeo Dá um joinha ou não E deixe comentar o que você achou do vídeo Fechou galera, até semana que vem Fui! Fui! Fui!